Tá aí as informações trazidas pelo Felipe Mendonça no programa de ontem e agora no programa de hoje. Marlon Freitas, Eduardo, você acha uma boa contratação, mesmo o Santos trazendo dois volantes que chegaram agora, o Maranhão e o Fernandes? Exatamente, se a gente for por esse ponto, eu não vejo muito sentido trazer mais um volante, principalmente já trouxe dois agora. Lembrando que seria a partir do meio do ano, né? Ou o ano que vem. Assim, eu achava mais jogo até trazer ele do que o William Maranhão, é um cara que eu prefiro, vi alguns bons jogos dele no ano passado contra o, desculpa, pelo Atlético-Guaniense. Teve um que marcou principalmente contra o Flamengo, que ele deu duas assistências até, jogou muito bem. Enfim, eu acho um jogador assim, que pode, que poderia render, tem 20, se eu não me engano ele tem 26, 27 anos? 27, 27. 27, é uma idade ainda boa assim. Acabou de fazer 27, semana passada. Perto do auge físico, né? Em teoria assim, fez um brasileirão bom e assim, acho que valeria uma aposta, mas agora já que já trouxe dois caras, eu não vejo muito sentido ali. É, então, ele é bom jogador, isso é um fato, ele fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Atlético-Guaniense. E assim, o Santos trouxe, tirando o William Maranhão, né? O Fernandes veio com um contrato de um ano só, até o final da temporada aí, então não é certo de que o Rodrigo Fernandes fique no ano que vem. Então o Santos, de repente, se programando já, ainda mais por um bom jogador, acho que o Mendonça foi muito bem aí na fala dele, de que o Santos já entra agora enquanto não tem concorrência, por enquanto, né? Porque o contrato dele acaba em dezembro, ele é um bom jogador, então daqui a pouco entram times aí mais ricos, né? Que o Santos, então o Santos tentando se antecipar. Achei uma boa estratégia do Santos, achei uma boa atitude aí de pelo menos sondar o jogador, ver qual que é a situação, né? De repente o Santos já consegue desembolsar uma graninha, trazê-lo no meio do ano, né? Porque o Atlético, para ganhar algum dinheiro em cima dele, tem que liberar ele antes do final do ano, senão acaba o contrato e ele sai de graça, né? Então uma boa opção aí para o Santos também, digamos que fique com vários volantes aí no elenco. Já em dezembro o Fernandes pode ser devolvido para o Guarani do Paraguai e tira essa despesa também. Achei uma boa. Mandem aí, galera, no chat o que vocês acham. E o Marlon Freitas que também jogou com o William Maranhão, né? Você lembra dos dois jogando juntos, assim? No Atlético Goianiense eles já viram que você está com o mapa de calor aberto aí. Então isso aí é bom, sempre traz mais informações, né? Então, como você falou, se fosse uma boa alternativa em relação principalmente ao Fernandes, é bom lembrar que esse modelo que o Santos está contratando agora, nenhum foi com obrigatoriedade de compra, né? Desses jogadores que chegaram. Então é bom no sentido de se jogar mal, pode devolver, faz bastante sentido. Nessa partida específica, por exemplo, que eu te falei contra o Flamengo, eles jogaram juntos, sim. E, claro, como eu falei, pela minha impressão assistindo o jogo, eu lembro dele jogar muito bem e tal, e estatisticamente falando no Sofa Score aqui, ele foi o segundo jogador com a nota mais alta, atrás só do Baralhas no meio, e jogou os três, o William Maranhão, o Baralhas e o Marlon Freitas. Mas enfim, acho que poderia encaixar os dois. Ele não é um cara, apesar de ser defensivo, ele tem bons números de passe no campo do adversário, não é um cara que só joga atrás, pode fazer uma saída de bola talvez não tão qualificada, quanto, por exemplo, o Sandro, a gente tem no Encojo. Sim, sim, tem mais técnica, né? É, mas é... Não é grossão de bola, né? Exatamente, não é o cara... E se você for comparar com o William Maranhão, ele é mais jogador, tecnicamente mais jogador. É até por isso que eles deram certo, né? Um fazia o trabalho sujo, o outro tinha um pouco mais de liberdade. Pode ser, ainda mais em um time que você não tem a obrigação de jogar bonito, jogar bem, enfim. O Atlético fez um Brasileirão bem digno, bem digno mesmo. Sim, sim, sim. Terminou na frente do Santos, inclusive, né?